Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal. Olha o tempinho, como é que tá? Oito da manhã. Tempinho nublado. Só um ruim pra quem tá tossindo, que se vê a tua gussa tosse, né? Bom dia. Bom, gente, vamos começar mais um dia aqui. Começando mais um dia, pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor. Graças a Deus. Um dia maravilhoso. Hoje eu acordei desde 6h40, isso porque eu entrei a noite acordada, porque começou a chover. E aí eu tive que correr pra tirar a roupa, aí que eu fiz. Como tava caindo água lá fora, eu falei, vou aproveitar pra poder lavar a louça. Botar a louça toda na lava-louça, e a louça que não vai na lava-louça, eu lavo na mão, né? Aí comecei a organizar a cozinha, tarde da noite. Então hoje eu consegui dormir até 6h40 da manhã, graças a Deus. Só acordei 6h40, que me deu uma crise de tosse, e aí isso despertou, né? Tive que pegar as roupas de ontem, que eu lavei, mostrei até no vídeo que eu tava lavando roupa, e colocar tudo aqui assim, ó. Essa roupa aqui tá mais pra seca, mas eu ainda vou, pra garantir, vou colocar no varol pra poder secar. Aproveitar o ventinho. A de lá tá tudo molhado, ó. Aí eu tive que esticar tudo aqui assim, ó. A de molhada, esticar no tapete. Se molhar o tapete também, eu tenho que botar ele pra secar. Porque eu não tinha onde colocar, gente. Eu não ia colocar em cima do sofá pra poder molhar, né? Aí o sofá depois fica com o ovo. Não é nem riscar. E como eu não tenho lugar pra pôr dentro de casa, a solução foi botar no tapete, esticado, pra não ficar com cheiro ruim a roupa. Daqui a pouco mais eu vou colocar lá na corda. Já vou abrir. Vou abrir a casa. Aí o vento que fez, ó. Trouxe a caixa, essa caixa cá pra porta. Ó. Que benção, ó. Quietinho o dia, só esse barulho de moto enjoado, ó. A gente tá calminha hoje. O vento já tá aguçando a tosse. Já vou começar... Já vou começar pela bomba. Normalmente eu vou direto pro café, mas... Pra não arriscar de chegar mais tarde e não ter água... Agora já tá indo água. Ó. Essa água não vai na caixa, não. Já tá caindo água só com bomba. Já parou? Pra não arriscar de chegar mais tarde e ficar sem água. Ó. 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 Você pode lançar nesse pano? Faut. Busto. Aí eu posso ir nesse pano? É. Já tá cheio, né, nada. Esse é de quê? Eu só nãoاي. Vamos comer, vamos puxar Vamos comer, vamos puxar É, dá outra vez 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 Cantei só as calças Todas as calças Mãe Irei Irei Maldade Senão o vento vai levar Posso botar? Deixa eu botar, por favor E aí 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 Boa tarde E aí 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 Pensei 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 em fazer Um caldo de frango Aí Como eu tinha pouca batata Aí eu cozinho o frango Na pressão E agora eu coloquei a batata No mesmo caldo E eu vou colocar Pressa outra vez Deixa eu cozinhar a batata E não secar o caldo totalmente Porque eu quero o caldo O que que é isso, gente? Um trem? Não, é um carro Parece um trem Parece uma pista de trem Pode fazer um trem? Pode E eu? Faz um trem E eu? Ajuda seu irmão a fazer Aqui Não, aqui Ah Obrigada Aqui, irmão E aí Deixa ele fazer o trem Depois vocês brincam Ele já fez o trilho do trem, ó A justa tá igualzinho O trilho do trem A cabeça do vagão, Arthur Seu trem não tem frente, não? Tem cabine, não? Agora tem, né? Que legal E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já dei uma leve refogada, vou deixar até mais um pouquinho. Hoje eu vou colocar mais, mas eu queria essa quantidade, se eu for menor, porque... Agora eu vou misturar. Vai lá para pôr tomate, pimentão, mas eu não vou pôr. Vou pôr milho. Molho de tomate. Tá parecendo até cachorro quente. Dá para pôr azeitona também, mas eu não vou pôr azeitona não. Eu até tenho, mas vou tirar o caroço agora para pôr. Já desfio o frango. Tem mais frango ali, mas eu vou pôr primeiro o caldo, porque eu fiz pouca batata. Então, se precisar eu pôr mais. Tá? Cuidado. 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 Ficou pronto Caldo de frango Agora eu vou comer Se você gostou deixa o like Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações Beijo e até o próximo vídeo Tchau